Bom dia, bom dia minha galera, bom dia Beleza, beleza, nós estamos por cá galera Rodovia dos Bandeirantes agora é o que liga Domingão hoje galera, domingão dia 4 4 ou 5, agora me pegou Acho que é 4 hoje De setembro aí, estamos indo lá para o Cacilândia galera Bora de novo para lá Bora levar as peças lá para o nosso Iveco lá Que Deus abençoar nós aí que vai dar tudo certo Graças a Deus, as peças estão aqui compradas Vamos lá, vamos aqui só Levar garote aqui no golzinho aqui Golzinho aqui é fraquinho, tem que ir na manhinha com ele Ele vai levar nós em paz lá com fé em Deus Então é isso aí galera, como já falei para vocês né Comprei aí também um cabeçote novo Cabeçote nosso lá, parece que apareceu uma trinca lá no quarto cilindro lá Mas é Tem que trocar, vamos trocar, vamos arrumar e vamos trazer esse carro para São Paulo O lugar dele é aqui E vamos tocar a vida aí galera Deixar os agradecimentos aí, a galera aí está dando a força para a gente aí Não só uma força financeira, mas força moral, força psicológica Eita, não é fácil não Quero agradecer aí também nosso amigo Gerlande aí Gerlande aí é o esposo da minha sobrinha Carla Ajudou nós aí para comprar as peças aí também Meu primão Xandinho Você está doido cara Só agradecimento aí Logo a gente está na rodagem de novo aí Vamos começar a botar nos eixos de novo Fé em Deus Tempão está meio nubrado aí galera Serenado lá em São Paulo está bastante frio Lá em Diadema Agora chovendo não está não Mas está uma friaca danada Não sei como é que está lá para o lado do Mato Grosso Hoje eu reporto para vocês aí Saí de casa ali eram umas 6 horas 6 e 10 por aí Agora são 7 horas Então nós vamos devagarote aí galera E vamos reportando para vocês nossas viajadas aí Manhã cedinho Eu já quero estar lá para ele mandar esse cabeçote para a retífica Parece que tem que Tem que passar as válvulas do outro cabeçote para esse daqui Acho que é as válvulas Um negócio assim Aí nós vamos passando aí para vocês aí Estiva Bora que bora Isso aí galerinha Isso aí galerinha Estamos chegando aqui no Rio Claro Graças a Deus aí O carrinho está correspondendo As motocas Eita Domingão Assim o pessoal gosta de dar umas voltinhas de moto De boa Sem correria Isso aí galera Estamos passando aqui agora Até a entrada aqui de Rio Claro Saudações Meus abraços Meu abraço aí A galera do Rio Claro Já fiz umas duas vezes Eu vim fazer entrega já aí Rio Claro aí Show de bola 9 horas e 7 minutinhos galera Ó Tem que estar cheio ainda Está lá em cima o ponteiro 200km rodado Será que esse carrinho chega a fazer Fazer 15 por litro Quem não sabe galera Estou com um golzinho aqui 1.0 Golzinho 2008 Fim está bonzinho Só assim ó Só nessa mediazinha também aí né 80, 90 Está correspondendo Legal O ponteirão de gasolina Está cheião lá ainda Está até Até lá em cima Vagadinho aí Vamos ver quantos litros Que ele vai fazer Com 1km aí Quantos quilômetros Ele vai fazer com 1 litro né Então é isso aí Carcelândia está logo ali Está logo ali Está longe demais É isso aí galera Devagarinho nós chegamos lá Tem pressa Só amanhã cedo mesmo Nós temos que deixar essas peças lá Depois eu vou mostrar as peças para vocês ali Que eu não mostrei né Cabeçote chegar é bonito Chega brilha Novinho né Deus vai abençoar Que vai bater certinho Olha lá Botar as válvulas E A gente vai corresponder na hora que ligar E vamos Vamos acelerar de novo E a intenção minha É colocar esse golzinho Dentro do baú Galera Deu umas medidas Lá em casa Acho que cabe certinho Eu acho que vai dar para fechar A tampa do baú Zerado Caso se passar um pouquinho Paciência A gente tem que dar uma amarrada na tampa Sei lá Mas acho que vai dar sim Pelo que eu medi lá em casa Dá Não vai dar mais nada de errado não Fé em Deus Então é isso aí Rio Claro agora é o que liga Logo logo nós estamos passando ali Para o Araraquara Catanduba São José do Rio Preto Aí ali nós pegamos ali A Euclides da Cunha Sentido ali Botuporanga Santa Fé E a divisa lá com o Mato Grosso do Sul Acredito que lá para as Cinco horas da tarde Nós estamos lá já Eu já tenho um hotelzinho Que eu fiquei lá da última vez Lá no Ali no Poço Independência Lá Já pego ali por uns Três, quatro dias já 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 me instalo lá e Bora que bora Beleza galera Vamos devagarinho aí Mais pra frente nós vamos Trocando uma ideia aí Eita nós Deus vai abençoar Bora que bora menino Isso aí galerinha Isso aí Estamos aí já passando de novo aí Por Catanduba Catanduba galera Saudações aí A minha galera aí Do Catanduba Sempre que quando a gente Passa por aqui A gente tem aí o privilégio De estar registrando aí O Catanduba Catanduba aí Que Graças a Deus Já fizemos Acho que três, quatro mudanças Aí no Catanduba aí Já viemos trazer Já viemos buscar Pra São Paulo Já pegamos pra Bahia Já descarregamos Da Bahia pra ir Abraço aí a galera Lá do Terra Boa Lá da Bahia São o que lá Esqueci agora Do Tupim lá Me deu um branco aí agora A galera lá da Boa Vista do Tupim Boa Vista do Tupim Galera Leone aí Leone na BR A3 Abraço aí Leone Tamo por cá De novo Passando aí Por Catanduba Com sentido aí Ao Mato Grosso do Sul Vamos estar buscando Nosso carro lá Com fé em Deus Deus vai abençoar Que o bichinho vai ficar bom E nós vamos Pra rodagem de novo Caminhãozão de cana aí Ó Então abraço aí Os baianos aí Que residem aí No Catanduba Povo aí de Catanduba Saudações a galera Em geral aí De mudanças por cá Se vocês não me conhecem Se inscreva no canal aí Tamo junto Bora que bora Então é isso aí galera Quase 400km rodado Não chegou nem Meio tanque ainda Será que não vai conseguir Chegar lá no Cacilândia Com esse tanque aqui Aí o carrinho É econômico Cê tá doido Bora que bora Aí na frente Aí tem a Trans Brasiliana Uma rodovia Que corta aí Washington Louis Então daqui uns 50km aí Nós estamos São José Do Rio Preto Galera 11 horas E 47 minutinhos Graças a Deus Tá só ouro A viajada Também Só nesse modelo Assim ó Devagarinho Oitentinha Estourado 90km Não tem pressa Não Vamos devagarinho Aí fazendo Nossas médias Aí Domingão Tá quentinho Aqui O tempo tá melhor Aqui Tá bem Tá bem quente Já Mornasso Não tem aquele solzão Todo não Mas tá um mornasso Legal Aí tem a entrada Pra Essa Trans Brasiliana Aí acho que Ela vai Ela dá acesso Lá em Bebedouro Também Se não me engano Foi ela Que eu passei Quando eu vim lá De Quando eu vim lá De Três Lagoas Que eu fui pegar Uns negócios Da minha colega Betânia Lá no Bebedouro Acho que foi Essa Trans Brasiliana Aí então Que eu peguei Elisiário Por pês Por pês Por cá Então galera Então bora Que bora Aí Mais pra frente A gente reporta Pra vocês Aí A nossa Viajada Rumo ao Mato Grosso Do Sul Isso aí Galera Mirassol Tamo na região Aqui de Mirassol Já deixamos Aí o São José Do Rio Preto Aí no retrovisor Logo na frente Aí galera Nós já vamos Acessar Aí o Crides da Cunha Rodovia Que liga Até a divisa Ali do Mato Grosso Mato Grosso Do Sul Meio dia E 40 Ponteiro Tá chegando No meio tanque Agora galera 457 km Rodado Faz uma média Boa O bichinho Andar Não anda Não Mas pelo menos Economiza Aí ó 500 metros Nós vamos pegar Aí ó Sentido Aí ó Charles Santa Fé Do Sul Votuporanga Então aqui Nós deixa Aqui a Washington Luiz De lado Vamos acessar Aqui a Saída 453 A Ó Votuporanga Fernandópolis Santa Fé Do Sul Show de bola Tirei até as Blusa Blusa Já Tá um Mormaço Aqui Sol Não tá Não Mas Mormacinho Tá da hora Não sei se eu arrumar um lugarzinho pra frente pra dar uma parada aí pra almoçar Que a barriga já tá Aquele jeito Agora pelo menos o pedágio aqui agora acabou galera Dá cento e cem reais de pedágio Cento e um eu acho São Paulo até aqui São José do Rio Preto Aí o Cris da Cunha aqui não tem pedágio não Pedágio aqui você vai pegar só Só depois de Cacilândia Lá pra frente lá Lá começa a ter uns pedágio lá de 10 conto cada um Acho que dá uns 5 pedágio até Até Rondonópolis Não der mais né Mas pelo menos até Cacilândia agora chega Não pagamos mais pedágio Rodovia é boa Duplicada Beleza Aí galerinha Fé em Deus saindo tudo bem aqui Graças a Deus Logo logo nós estamos lá pro lado do Mato Grosso Bora que bora Região aqui galera É muito de Dessas Seringueira aí ó Tem bastante plantação aqui de seringueira Aí é tudo de seringueira Acho que não está na época da colheita não Não tem nenhum Geralmente fica uns baldinhos pendurados lá Região aqui é forte nessa área aí Na área do látex É o produto que sai da seringueira Pra fazer a Pra fazer o tal da borracha Tal da borracha Aí que vai Região aí de Botuporanga Fernandópolis Cosmorana Cosmorana Fernandópolis Rubinéia É nóis por cá Aqui a região que nós estamos aqui agora é Bálsamo Bálsamo Mirassolândia Nossa Cada nome aqui Bálsamo Fez a divisa ali com Mirassol Ali atrás agora Rodovia Euclentes da Cunha É o que liga galerinha Aí lá Direto aí ó Direto é Aparecida do Tabuá Do Mato Grosso do Sul É pra lá que nós vamos Galerinha Vamos passar Bora que bora O interior de São Paulo É muito bonito Viu que as cidadezinhas São muito Muito aconchegante É galera Já estamos aqui na Na 158 Chegando aí em Parnaíba Faltando aí uns 110 quilômetros Pra ir pra Cacilândia Nosso destino aí Graças a Deus E a seringueira Tá aí ó Só seringueira Os dois lados É chegar ali em Parnaíba Vou ter que botar um pouquinho De gasolina galera ó Tá chegando no vermelho ali já Já andei o que? 674 km Pegar ali e botar um cinquentinho Ali só pra chegar Já era Aqui eu não sei se é BR Ou é MS 158 Eu acho que é MS 158 A gente olha as placas ali Mas não presta atenção Logo na frente aí Nós já confere isso aí Pra vocês menino E o sol tá estalando São Paulo tá um frio danado E aqui calor 15 horas e 49 minutinhos 10 para as 4 já Ah é só que aqui eu esqueci Pô Aqui é uma hora a menos Então agora é 10 para as 3 agora Aqui não é horário de Brasília Positiva A placa aí é Vamos ver as quilometragens aí Se eu falei mais ou menos certo Paranaíba 19 Cacilândia 114 Chapadão do Sul 215 Chapadão do Sul tá a chão ainda A outra viagem que nós fizemos aí Nós fomos pra Campo Verde Campo Verde Nós dormimos no Chapadão do Sul Então bora que bora Galerinha Bora que bora Bora menino Tamo de volta aí Galerinha Se consegue passar essa careta aqui Carrinho mil é danado Tem que ter espaço mesmo Então Então eu vi ali atrás galera Aqui é PR mesmo É PR 158 Não é MS não Então é a rodovia federal É isso mesmo E tem bastante aqui galera É tamanduá morto Pelo amor de Deus Não dá dó viu Principalmente a noite aqui Tem que tomar muito cuidado Com esses tamanduá aí viu Aquela vez que eu tava vindo aí Que o caminhão deu pau aí ó O caminhoneiro que parou Pra me dar água aí Tinha acabado de matar um tamanduá Coitado dos bichinhos né Por isso tá Entrando extinção aí A região aqui tem bastante Os caras não faz por onde Não põe cerca aí Sei lá que diacho tem que fazer Pega alguma queimada no mato também Aí eles começam a tudo sair fora Isso aí é só Deus Isso aí galera Estamos chegando aí no Cacilândia de novo Meus abraços Meu abraço aí na galera do Cacilândia Tamo de volta aí Pessoal dos comércios aí Na chegada aí Aí a placa aí Bem-vindo ao Cacilândia Mineiro Mais uma vez Estou aqui Espero que Deus ajude Que resolva tudo Dessa vez Só Deus galera Só Deus Até o Fer Dessa vez nós vamos embora Pra casa Com o nosso Com a nossa Iveco Finalzinho de tarde Dezessete horas e vinte e seis minutos Horário de Brasília Eita nós Churrascaria grande aí Restaurante Hotel aí Hotelzão aí Parece ser bom O negócio é nós ficar No nosso cantinho Lá de quarenta Conta diária Aqui O lugarzinho Bonzinho De ficar Você tá doido O cara Com a borracharia Aberta ali Até agora Aí sim Assim Cabuquinho Bem-vindo Acho que eu vou descer direto aqui Vai pelo centro aqui Eu acho A rodovia Que segue ali Por aqui Feira do produtor O sol O sol ainda tá O sol ainda tá O sol ainda tá ativo Ali ainda Não quis se pôr não Não quis ir embora não Bracinho Bracinho da hora aí Olha que fusquinha enjoado Fusquinha invocado Ali Eita Eita nóis Distribuidora gelaguela Esse nome aí Muita gente usa Praçinha da hora Praçinha da hora aí Ficou de bola Portalzinho aí Na praça Da hora Da hora hein Olha que tem bastante arara Estão gritando ali Eles gostam de ficar no pé de Eles gostam de ficar no pé de Pé de coco Olha o sol Bem de frente aí Galera Santa casa aí Olha o carambequinho da hora Chora de bola hein Aí sim hein Carambeque Carambeque não Tem um nome né Ford Sei lá Rapaz Eu tô perdido aqui Você acredita Eu não sei Onde eu tô Será que já passou Lá do trevo Do posto de dependência Acho que é melhor Descer pra esquerda Ali vou dar uma olhada aqui Se não Me perder Dentro do Cafilândia Aqui nós já saímos Na rodovia já Campo Grande Chapadão Já tá Aqui já Já deu pra me Se identificar Aqui A oficina Tá bem Embaixo aí Estamos de novo Por cá Tá bem no trevo Aí O barão Tá acelerando Aí Acelerando Ei Cor bonita Dessa carreta Vale do sol Show de bola Tá falecida A oficina da Daiane Daiane Cardosa Por se depender Você fica lá em cima Tá aí A oficina Aí ó Auto Socorro E mecânica Trevo Ei Meu pai Do céu Deus Aí Viu Vamos ver Se nós Conseguem Aí ó Tem até outra Inveco Cadê a minha Bichinha Bichinha Tá lá Ô Jesus Amado Semana Você sai daí Minha filha Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Então já Vamos Subir lá Na pousada Lá Alugar logo A pousada Lá Tomar um banho Esse urninho aí Acho que o cara Capotou ele Aí Eita É nóis Tá muito porcado De novo Aqui já é 306 Já Eu acho Que agora É MS MS 306 Vamos dar uma Dá uma Prata ali na frente Acho que é isso mesmo É MS 306 Aí está Tá tudo boiadeiro Aí Ó Boiadeiro Ô Boiadeiro É MS 306 Agora não é Já é estadual Já Então estamos aí Chegando no posto De novo Tá doido Olha o baiano O baiano Tá montando a barraquinha dele Já de churrasco Ali já Eita Eita Graças a Deus Chegamos Galera Chegamos Galera Nosso cantinho Aqui Nosso hotelzinho Ali Ó Você está doida Então vamos Parar ali Vamos Acertar os ponteiros Ali Isso aí Vamos ali Pegar uma pousada O golzinho está aí Graças a Deus Chegou em paz O bichinho veio bem Tá doido Então é isso aí Galera Estamos de volta aí Hoje eu vou ver Se arruma o lugar Tudo correr bem Pra me botar o carro Dentro do baú Aí seria por ali Assim Ali faz Tem uns Sei lá se tem como Dar um jeito ali Ali também Tem uma rampa Ali perto do trator Vamos ver o que nós faz Positiva Então é isso aí Galera Deus abençoe vocês Ficam em paz Mais um vídeo Na chegada do Cacilândia E bora que bora Deus abençoe nós Ficam com Deus